Eu vou mostrar pro Team Blue, eu vou botar uma câmera aqui e outra aqui, pra mostrar como tu fica me oprimindo atrás da câmera. Ai meu Deus, cara, como é que tu pode falar isso? Fala meus amigos, daquele jeitão! Então pessoal, vocês sabiam que Centurions, um dos desenhos mais queridos dos anos 80, foi dublado por uma empresa muito querida pela gente, a Herbert Richards? É, é isso aí, e que Centurions teve uma linha de brinquedos, olha, muito bonita, muito legal, mas que infelizmente nunca foi lançada aqui no Brasil. Eu sou o Taylor MacLeod e seja qual for o desafio, estaremos sempre prontos. Força extrema! E o desenho Centurions, um grande sucesso da nossa infância, estreou lá nos Estados Unidos em dezembro de 1986. A história toda foi criada pela dupla Joe Ruby e Ken Spears, né, com grande contribuição dos designs, feito pelas lendas dos quadrinhos Jack Kirby e Jill Kane. Já o desenho foi produzido pela empresa dos caras, a Ruby Spears Enterprise, em parceria com a japonesa Sunrise. E o caso é que o projeto inicial era pro desenho ter só 5 episódios, né, seria uma minissérie pra promover a linha de brinquedos que tava sendo lançada lá nos Estados Unidos. Dela a gente já vai falar mais pra frente. O negócio é que a garotada gostou tanto, mas gostou tanto do desenho, que foi encomendado uma temporada completa e rendeu 65 episódios. Também pudera, a coisa toda foi pensada pra arrebentar, já que a história se passava em um futuro não muito distante, que claro, nessa altura do campeonato já deve ser passado. E mostrava uma equipe de heróis que eram criados por um tipo de ONU genérica chamada de Conselho Mundial. Tudo porque o pau tava torando pra cima da humanidade com a aparição do doutor Elias Terror, um camarada parecido com uma cafeteira gigante, que achava que o único jeito de salvar a Terra, olha só, era transformando as pessoas humanas em ciborgues controlados por quem? Por ele, obviamente. Tá, queria só salvar a Terra, né, tá bom? Senta lá na janela e conta pro boneco. O caso aqui pra enfrentar esse camarada aí foi criado uma equipe composta por três especialistas, um da Terra, um do ar e um do mar. E Ace McLeod era o especialista aéreo e também o mais descoladão da galera, cheio de autoconfiança, já que sabia, né, que era um dos melhores pilotos do mundo. Já o Jake Rockwell, o especialista terrestre, né, também era o brabão da equipe e considerado um dos melhores pilotos de carro do mundo todo. Já o Max Ray, o bigodão, né, especialista aquático, era o mais equilibradão da galera e por isso mesmo acabava sendo um tipo de líder em campo da equipe. Eles ainda contavam com o apoio da Crystal Kane, a comandante da base Sky Vault, uma estação espacial que era o quartel-general dos Centurions. E era de lá que todos os ataques do Doutor Terror eram bem monitorados e também era de lá que sempre que o pau comia, né, sempre que aquela porrada honesta rolava, os uniformes da galera, os equipamentos eram lançados diretamente pros heróis. E por falar em equipamento e armadura, rapaziada, era aqui que o bicho pegava, já que pra enfrentar o Elias Terror, mais conhecido como Doutor Terror, o Hacker, que era o ajudante atrapalhado dele, né, e a Amber, uma fêmea fatale filha do Elias Terror, e também o exército de robôs dessa galera, os heróis montavam uns trambolhos de fazer inveja até na galera do Churato. O mais legal é que essa galera parecia uns Legos tunados, né, cada vez que eles precisavam de um equipamento, dependendo da missão ou dependendo do tipo de luta que eles estavam, o equipamento ia se materializando no uniforme deles, que claro, tinha os locais certos pra plugar. E aqui no Brasil, o desenho dos Centurions estreou em 1987, no mesmo pacote que trouxe meu querido pônei, Rambo e os Ewoks. O legal desse desenho é que ele era bem dinâmico, as histórias eram bem dinâmicas, e além disso ele era bem linkado com ciência, com tecnologia, tanto que no final de cada episódio, os heróis e também os vilões sempre apareciam pra deixar aquela lição do dia pra gente, que era sempre voltada pra alguma coisa relativa com ciência, com tecnologia, ou seja, a gente estava aprendendo enquanto se divertia. É a habilidade de mover objetos apenas com a própria vontade. Nem todos os cientistas aceitam que os poderes de P.E.S. sejam reais. Muitos testes e estudos estão sendo feitos na esperança de se conseguir descobertas com ciência... A única coisa ruim é que a Globo não deu muita atenção pros Centurions, aliás, como ela não dava pra desenho nenhum, né? O que que ela fazia? Saltava os episódios, passava um lado à frente, passava um lado de trás, beleza, a gente não ligava muito pra isso. Só que depois, quando a gente começa a ver a história, a gente descobre que Centurions, apesar dos episódios serem isolados, ele tinha realmente uma história de fundo, né? Que davam a continuidade. Tanto que nos episódios finais apareciam novos Centurions pra ajudar a galera. E esses novos Centurions eram o Rex Charger, um cientista milionário que acabava se tornando um Centurion especializado em comunicações e energia. Enquanto o John Thunder era um índio norte-americano, né? Que integrava a equipe como quinto membro, sendo especialista em infiltrações em áreas inimigas. Pegando os três originais com mais esses dois camaradas aí, Centurions praticamente virou Power Rangers Extreme. Hã? Diz aí. E assim como os Centurions também tinham o clubinho deles, sabia que o nosso canal aqui também tem um clube? E que tal se tornar um membro feupudo Gold e poder ajudar ainda mais o canal do que vocês já ajudam? E claro, a gente também preparou uns agradinhos bem legais pra quem quiser estar aqui junto com a gente no clube de membros. E com isso, produzir cada vez mais conteúdos nostálgicos. Então, tamo junto! E assim como o canal também fica cada vez mais feupudo e poderoso junto com vocês, os Centurions também eram muito poderosos. E claro, uma equipe poderosa tinha que enfrentar inimigos poderosos. E além do doutor Elias Terror, os caras viviam trombando com todo tipo de encrenca. Passava por cientista maluco, invasões alienígenas e até fenômenos naturais. E pra dar conta dessa criatividade toda, uma galera muito boa passou pelos roteiros dos episódios. Olha só, lendas como Jerry Conway, da DC Comics, e o Michael Reeves, famoso autor de livros de ficção científica lá nos Estados Unidos, foram alguns dos caras responsáveis pelos roteiros. E eu não sei vocês, mas vendo essa história toda, eu começo a achar que esse desenho foi muito famoso lá nos Estados Unidos com um bom motivo, né? Afinal de contas, olha, essa galera que tava nos bastidores aí, os caras não eram fracos, não. E claro, o desenho ainda é um dos mais lembrados e queridos pelos brasileiros da década de 80. Também puderam, né galera? A dublagem nacional ficou por conta da lendária Herbert Richards. E quem dublou o Ace McCloud foi o grande Amaury Costa, seguido pelo Garcia Neto, dublando o Max Ray, e o Júlio César, dublando o Jake Rockwell. Esse trio aí foi responsável por dublar personagens como o Dr. Benton, pai do Johnny Quest, o General Warhawk do Rambo, o Charles Bronson, né? Sempre com aquela cara de mal dele, o Senhor Miyagi do Karate Kid, Indiana Jones, olha só, Homer Simpson, e por aí vai, só a Nata. Infelizmente, os três são saudosos, já nos deixaram, mas uma coisa eu tenho certeza, os nossos corações, eles jamais vão deixar. E além dos três, olha só, teve muita gente boa na dublagem brasileira desse desenho. O até hoje centenário Orlando Durumon, né, que é querido por todos nós, dublou o Hacker, o ajudante do vilão, olha só que legal. O plano do Dr. Terror funcionou direitinho. Aí não tem como não gostar, né? Diz aí. É verdade. E por falar em gostar, vocês sabem que toda ideia boa, ela tem um motivo pra vir pra esse mundo. E com o Centurions não foi diferente. Apesar de ter uma galera muito boa por trás, ter muita criatividade rolando, o desenho foi criado, né, pra vender brinquedo. Então, quer dizer, ele foi encomendado por causa disso. Mas, diz aí pra mim, isso é uma coisa ruim? Pra mim não é nem um pouco. E quem teve a ideia básica toda foi a Kenner, que lá por 1985, 1986, tava procurando alguma linha de brinquedos que desse continuidade aos lucros de Star Wars, né, a nossa Guerra nas Estrelas. A principal fonte da empresa naquela época. Só que assim, já tava apresentando alguns sinais de baixa de lucro com o final da trilogia clássica. E foi assim que os Centurions surgiram de verdade. E eu vou dizer, hein, vocês notaram aí, a coisa era de um capricho incrível, né? Até hoje, é uma linha de brinquedos muito bonita. Só que esse capricho todo, também criou um problema. Tanto os personagens, quanto os acessórios à parte, eram feitos numa escala grande e cheios de detalhes com mil peças. O que encareceu demais o produto. E numa época em que a gente comprava DIY a preço de banana, e as prateleiras ainda estavam cheias de Thundercats e de bonecos do He-Man, a coisa toda não se sustentou, e mesmo com o desenho fazendo sucesso, a linha de brinquedos, olha só, não vingou. E isso foi uma decepção pra Kenner, que tava esperando assim, vender muito, e não vendeu nem 30% do esperado, no Natal de 1986. E esse foi um dos motivos pra eles, ó, abortarem a segunda temporada, que já tava até encomendada. E o que já tava planejado também, era a segunda linha de brinquedos, que já tinha até os moldes prontos, e olha só, o marketing rolando. Bom, mas se os norte-americanos olharem pelo lado bom, pelo menos eles tiveram uma primeira linha de brinquedos lá. a gente nem isso teve aqui, já que a Globo, olha, na minha opinião, tratou o desenho igual um lixo, e foi a grande culpada disso não acontecer aqui no Brasil. Eu não assumo esse B.O. Tanto é que depois o desenho ainda foi parar no SBT, aonde teve um tratamento um pouco melhor. E claro, como vários outros clássicos dos anos 80, ainda passou em tempos recentes em canais de TV paga. E sabe outra coisa que os norte-americaninhos tiveram e a gente não teve? um board game dos Centurions, olha, feito no capricho. E os board games, né, são os populares jogos de mesa ou jogos de tabuleiro pra nós brasileiros. E além disso, os Centurions também tiveram um game lançado pro computador Commodore, que seguia aquele estilo de jogatina vista meio que de perspectiva, tipo o Gauntlet. Só que esse joguinho de PC aí tem cara de ser bem menos extreme que o resto da franquia, diz aí. Bom, meu amigo extreme, por enquanto era isso, né? Se vocês gostaram, não se esquece, deixa aquele like, seu pudo. E se tá chegando aqui agora porque gosta de Centurions, né, viu a chamada do canal aí em algum local, faz o seguinte, já se inscreve aqui e badala o sininho, porque eu garanto, a viagem pro passado vai ser garantida toda semana. E já aproveita, rapaziada, dá uma olhada lá nas redes sociais. Pô, o canal aqui tá com quase 60 mil e eu não consegui chegar em 10 mil ainda no Instagram. Preciso da ajuda de vocês, hein? A gente também tá lá no nosso site www.colecaoemação.com.br especializado em brinquedos dos anos 80, né? Muita coisa que a galera brincou quando era pequena. E eu também tô toda segunda-feira junto com a galera do Machine Cast no podcast mais maluco, porém, mais nostálgico da podosfera. Eu, Tim Blue, Edu, Flavim, né, Neilson e o PIN, que a gente tá lá batendo um papo e esperando vocês pra escutar, ó, enquanto dirigem no trânsito. Por enquanto, eu deixo o meu abraço dizendo que a gente se vê no próximo vídeo, então, valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão seja membro pra mais informações de como ajudar o canal. E aí E aí E aí Obrigado.